Essa novinha tá louca, essa novinha tá maluca Não pode ver o K11 da balada no baile que ela surtar Pode sentar sua maluca, senta, 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 senta Pode quitar sua maluca, rica, 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 rica Pode sentar sua maluca, senta, 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 vai Pode quitar sua maluca, rica, 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 rica DJ Filipe, senta, 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 vai senta Essa ficou pesada, hein, viado? Senta, 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 vai senta Essa novinha tá louca, essa novinha tá maluca Não pode ver o K11 da balada no baile que ela surtar Pode sentar sua maluca, senta, 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 senta Pode quitar sua maluca, rica, 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 rica Pode sentar sua maluca, senta, 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 vai Pode quitar sua maluca, rica, 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 rica DJ Filipe, senta, 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 vai senta Ah, isso ficou pesado, hein, viado? Ha, ha, ha!